E aí pessoal, vamos iniciar um detonado desse jogo que eu estava esperando muito para jogar. Estava muito ansioso mesmo, tem muito tempo que eu tenho vontade de jogar esse jogo aqui. Dragon Quest XI, sou muito fã da série Dragon Quest desde o Super Nintendo. Vamos acompanhar a introdução do jogo. Música de abertura do anime, muito parecida. Música de abertura. 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 Vamos colocar o nome do personagem aqui Ah, acho que está bom aqui, 3D Primeira vez que estou jogando esse jogo aqui, nunca joguei Vamos começar O jogo está muito lindo graficamente falando, está perfeito Por enquanto estou gostando muito Boa 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 A CIDADE NO BRASIL Esse filho, ele é o único? Ele tem o marco. Eles falaram aqui que ele é o único, que ele carrega a marca, não tem erro. Provavelmente estão falando desse bebê aí. Provavelmente. 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 Ele tá falando que ele sobreviveu com a terrível tempestade. O que é isso? Oh, coitadinho. Vem cá, vem cá. Não precisa ficar assustado. Se você está seguro agora, baixinho. Aí provavelmente ele vai cuidar do EBzinho. Muito boa a introdução, adorei. Gráfico perfeito. Vários anos depois, aí a marca na mão dele, aquela criança, que já tá maior. Muito obrigada, você é um salva-vidas. Confia em mim para perder meu lenço logo antes da grande cerimônia. Então, finalmente está aqui. O grande dia. Eu não posso acreditar que vamos subir todo o caminho até lá. Parece que o Sandy está pronta para liderar o caminho. Vamos, melhor não deixá-lo esperando. É, acho que começa aqui. A gente vai começar a controlar o personagem. Tem que escalar aquela montanha, provavelmente. Você sabe que o prefeito e sua mãe estão esperando para vê-lo no topo da escada, não é? Não deixe esperando. Ah, lembre-se. Se precisar de algum conselho, se estiver... Converse com pessoas com bolha na cabeça. Aperte o quadrado para ver o mapa. Aperte o R se estiver perdido. Aperte o R para girar o mapa. Aperte o outro. Tchau, tchau. E aí aqui ele está mandando a gente subir a montanha, que não é para demorar muito. E se a gente ficava um pouco perdido para seguir o cachorro. É, são dicas do começo do jogo, né? Apertar o triângulo, tem as opções aqui, os itens, equipamentos, atributos, magia. Humble folk of cobblestone. Vocês falam que o Espírito da Terra vive nesse lugar, né? Eu só pergunto qual a ideia foi no primeiro lugar, enviando os jovens da cidade em um lugar tão perigoso. O que se eu for subir lá e também realizar o agradecimento? Eles nasceram no mesmo dia, ela está falando aqui. Vamos lá, o cachorro está nervoso já, provavelmente deve ser os inimigos, os Smiles. O nosso primeiro batalha agora, né? Tchau! 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 Ele pode se movimentar também durante a luta Ganhamos o item, experiência É, primeira batalha Tentei entender mais ou menos como funciona O cachorrinho também ajuda, a gente já viu ali Um baú aqui atrás escondido Quadrado é o mapa Triângulo menu Bola a gente pula R2 a gente corre R1 e L1 a gente gira o mapa Interessante Ah, equipar o escudo que a gente achou né? Esse é nosso equipamento inicial Ah, essa arma aqui é de duas mãos e é mais forte Ah, ela ocupa o lugar do escudo também Ah, vou deixar ela Aqui não tem nada Aqui também não Vamos lá Cachorro atravessou, vamos atravessar também Cachorro atravessou, vamos atravessar também Cachorro 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 Atacou duas vezes o Smile Vamos batalhando para a gente ficar forte mais rápido A menininha, pelo que eu entendi, não ataca né. Ah, mas ela envia cura para a gente. Interessante E nível 2, upamos. Agora temos 4 MP, provavelmente a gente já consegue soltar algum tipo de magia No R2 a gente corre No começo vamos enfrentando todo mundo porque a gente vai ficando mais forte e mais rápido A gente não tem dificuldade aqui. E a gente vai aprendendo também a jogar né Mais outro Smile aqui Smile não, Slime Nossa, o cachorrinho até que é forte, fraco não Um inimigo diferente Ah, eles se curam Esse cachorrinho finalizou Interessante Olha que lindo Muito bom o gráfico do jogo O cachorro O cachorro foi para lá, para cá sabe que tem algum item Geralmente é sempre assim né O cachorrinho O cachorrinho É É, acho que só tinha isso aqui É, acho que só tinha isso aqui Vamos continuar o caminho Seguindo o nosso cachorrinho Um item 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 Tem um monstro ali Parece que esse monstro é grande Não é fogo É mais monstros Vamos ver Esse deve ser mais forte Esses monstros aqui E erramos Ainda bem que eles estão atacando Nossa amiguinha restaurou nosso MP Já matamos um Vamos usar a magia de novo Conseguimos, matamos Esse monstro aqui diferente E upamos para o nível 3 Ah, ela está pedindo desculpa Porque veio ali Porque veio para cá Só queria dar um susto nela Ah, ela está falando que eu nunca vi um monstro aparecer em Thor Aí dá um sermão dele O que ele está pensando Porque é que ele veio para cá Poderia ter morrido Aí ele pede desculpa E volta para a aldeia Aí está agradecendo Salvou ele O irmãozinho dela Acho que é irmão O que ele veio para cá Típico Eu tenho que ir para cá Não é que ele Mas com que eles estão um pouco longe do topo Vamos, vamos Legal que começou a chover Mas Eles vão continuar seguindo em frente Tem uma Tem um localzinho pra subir ali Tem uns itens aqui Aqui a gente não cai Até agora eu tô gostando muito do jogo É, vamos encerrar por aqui, né, pessoal? Primeiro vídeo E vamos terminar essa série Por favor, pessoal, aí Ajuda aí, se inscreve Curte e compartilha Que ajuda muito o canal a crescer A gente vai acabar essa série E vai ser demorado, a ver se o jogo é bem grande Mas vamos lá, pessoal Valeu, até o próximo vídeo, fui!